Música Como é que você está? Há quanto tempo? Pois é, há muito tempo, saudade de você E aí, você também está em preparação? Estou Como é que está a preparação? Estou ansiosa? Ah, não tem como, né? Não tem como não ficar A gente fica, não é minha ansiedade É mais assim, uma motivação E a vontade de saber quando você vai chegar no pauta Não, mas tenho certeza Que esse físico, eu nunca cheguei Estou nem perto Sério, do que a gente vai apresentar Estou bem feliz Está disposta a mostrar para a galera da Integral como é que está o físico? Ah, acho que sim, vamos ver Quanto tempo faz que você subiu da última vez? Eu subi a última vez em novembro No Moçaponte de Campinas Então já vai fazer quase um ano, né? E eu estou fora do palco Faz quase um ano A gente vai ver um ano de evolução, praticamente Nossa, que legal E aí, nesse meio tempo fiz off Come bastante Evolui o que sabe evoluir Quem sabe que esse esporte é tempo, né? Sem tempo algum E para mim, é tudo muito recente Sim Então eu estou sempre evoluindo Uma evolução incrível Vamos conferir? Vamos Vamos lá Já está super adivinhadinha, assim Tira bem fininha Teve uma evolução no ombro Dá para perceber também Ainda vai mudar porque estou cheio de carga Com pouca bebida Sim Aí depois quando carga, ele desidrata E daí vem a desidratação Dá uma transformada boa Mas está bem simples Está bem sem linha Bacana que você tem uma linha bem legal, né? Tipo, faz um Y bem bacana Eu tive que segurar as pernas um pouco No off a gente deu uma acentuada no creme de perna Mas aí logo depois eu tive que segurar Sim Porque, né? Não pode saltar muito Infelizmente, foi assim Ah, valeu É, eu acho que essa é uma das principais diferenças Atualmente da Uelma Sper Bikini E o superior da Uelma Sper Bikini Está bem parecido, né? Está bem parecido, sim O superior, o condicionamento Então, aí a gente... O formato do glúte também Também Você está com quantos anos, Aninha? Ô, Mandinha Eu acabei de fazer 27 27 anos? Quanto tempo já treinando? Ah, acho que 4 E competindo também, ó? Competindo 3 3 anos competindo Legal, pô É, treino de 2019 Tendo uma evolução rápida, né? Tipo, foi pouco tempo É, tipo, acho que é crua, né? Na academia, assim Eu não sabia nada, zero Daí comecei a... Faz sua apresentação aí Pra gente ver aqui Tá Amanda Marques Gosto dessa cor Cintura encaixadíssima Aham, que é mais fácil O vento da saúde dela O cara, ó Ela está sem salto, né? Por causa que aqui não tem como colocar o salto É Ah, muda, né? O salto muda tudo, né? Muito foda Parabéns, maninha Você está super bem, maninha Top O que você acha que eu tive no palco? Não precisa desastres Ah, eu acho que você está super bem Nossa, a maninha é muito bonita, Amanda Não é todo dia que a gente tem a Karen falando pra gente, né? Ah, mas linda Não, mas linda, tá lindão Eu acho que você vai arrasar Eu acho não, tenho certeza Ah, eu estou bem contente, assim Bem feliz com o trabalho que a gente fez No começo a preparação, como eu disse pra você Foi complicado Até engrenar, assim, as coisas Até fluir a preparação Começa sempre mais difícil, né? Sim E aí depois Que começou a... O corpo começa a mudar E você começa a ver resultado no espelho Principalmente quando você está, tipo, a um período mais longo, assim Sem competir E aí quando você volta É uma mudança um pouquinho agressiva, assim, né? Não, mas que eu subi muito o meu peso Ah, não Eu fui pra 65 E aí agora eu estou com 57, mais ou menos Caramba, quase 10 quilos, né? Então, você fica meio sem parâmetros Você não sabe direito como é que está a topia Se está evoluindo, se não está Se está bem, se não está Mas, gente, né? Sempre está buscando... Na verdade, assim, a gente não tem nenhum... A gente não busca nenhum modelo de biquíni A gente sempre busca o melhor O melhor do meu próprio físico, né? Porque não... Não, mas a gente está super bem Tem uma linha muito boa Dá pra ver que você tem uma genética incrível Obrigada E no fisiculturismo não conta só a dedicação da pessoa Infelizmente, pra alguns A genética acaba contando, sim Por exemplo, você ter uma cintura fina Como a Amanda tem Já é uma grande vantagem Na hora de você separar Quem vai ser as finalistas Então, tipo, agora o resto do físico dela É mais o tempo, a maturidade Isso Que com certeza vai ficando bem melhor a cada campeonato Isso, a cada campeonato Mas você já está super bem Nossa, adorei a sua emoção Obrigada Nossa, estou muito feliz Está linda Assim, as meninas perguntam Justamente isso pra mim A cintura Ah, eu tenho a cintura mais quadradinha Não é que não Que não consegue Claro que consegue, né? Se enquadrar na categoria Mas quem tem a cintura um pouquinho mais amarrada Tem certa vantagem Infelizmente Eu disse infelizmente Mas tem a parte boa disso Como a Amanda disse Tem como você fazer um trabalho Pra afinar a cintura Eu, tipo, nesse tempo de competição Eu compito desde 2003 Eu já vi várias meninas Várias que tinham a cintura grossa E com dedicação Conseguiram entrar com a cintura fina Inclusive Se consagrar campeãs Então, algumas técnicas Acho que você também já deve ter ouvido falar Por exemplo Você desenvolver um pouco mais a sua dorsal Dar um aspecto de Y ou de X bem melhor Você fazer o vácuo O ombro Exatamente O ombro Exatamente Também dar aquele aspecto de linha de silhueta Fortalecer o corpo Pra você conseguir comprimir os seus órgãos O seu abdômen Tudo pra dentro certinho Pra ficar bem encaixadinho Vai valorizar bastante a sua linha Ou seja, é todo um conjunto, né? Não, e na biquíni assim A gente sabe que Que mais preza Além do físico como um todo Glúteo, né? Sim E por isso que eu preciso treinar glúteo como você hoje Ah, fechou! Vamos lá, vai ser um prazer Vai ser um prazer Seu treino é de glúteo hoje? É, hoje é glúteo Então vamos treinar Com certeza o meu também Vou jogar todas as dicas possíveis Imagináveis da Karen Não, é uma Essa musa wellness Obrigada, linda E eu também quero saber muito como é treinar com uma biquíni Eu acho que é a primeira vez Que eu treino com uma biquíni Eu acho que vai ser bem legal Quero acompanhar seu treino Pra não te atrapalhar Que você tá na sua finalização E aí a gente deixa fluir Ah, galera Uma outra dica que eu esqueci Sobre cintura Serve tanto pros meninos Quanto pras meninas É O uso de espartilho É chato Mas ajuda Talvez ele não ajude Num efeito permanente Mas num efeito provisório Nas costelas móveis As flutuantes Exatamente Ele tem um efeito bem legal Quem usa muito espartilho Que eu vi Presenciei Até vi colocando É a Fran Ela coloca assim E aperta super Caramba A Fran é uma pessoa que afinou a cintura Muito Muito mesmo Ela é tipo um exemplo de pessoa Que conseguiu Fazer uma transformação incrível No shape Uma outra dica Que você também já deve saber É o uso de enzima digestiva Então a enzima digestiva Pra quem come muito Principalmente os meninos Quando você come muito Você acaba dilatando seu abdômen E quando você faz uma refeição Com muita comida É uma coisa Agora quando você faz cinco Você faz seis E fica sempre com o abdômen dilatado A tendência É que você deixe Falando de uma forma mais simples O músculo do abdômen mais frouxo Então Você fica sempre com aquela barriga estufada E tal Pode te prejudicar sim No resultado final Porque você sabe né Amanda São detalhes que variam Entre o primeiro colocado Segundo Terceiro E daí por diante Então é tudo né Você não tá com a digestão boa ali Principalmente na finalização O abdômen vai ficar dilatado Vai doer Você vai sentir mal Não só pro físico Mas também pro rendimento no treino Pra tudo Vai poder ir no banheiro Fora o intestino Que vai influenciar a absorção dos nutrientes Pra você conseguir chegar com um shape bacana Você tem que pensar minuciosamente em cada detalhe Bom vamos treinar que agora eu tô ansiosa Vamos treinar Bora Já tomou o pré-treino? Vou tomar Vou tomar Eu trouxe meu Red Calas O sabor Blueberry Já provou? Não Não provei Eu acabei de tomar o de melancia Eu nunca provei também Eu trouxe pra provar Ai meu Deus Se eu tomar mais uma dose Eu vou comer do ano Não sei Eu vou comer do ano Eu vou comer do ano Como é que vai ser seu treino hoje Amandinha? Glúteo isolado Não são muitos exercícios São poucos exercícios Mais reflexão Menos carga Porque a carga eu não tô conseguindo muito Agora no finalzinho da prep Mas dá pra ativar bem glúteo Dessa forma A gente faz bem concentradinho Aí a gente explora bastante Aí sempre que é concentra Que aí já dá um resultado bom Trava bem o glúteo Tem que segurar um segundinho Dois Desce devagarzinho E esmaga rápido Qual que é o detalhe do calcanhar Que você gosta? Explica pra galera Quando você coloca força Bastante no calcanhar Você consegue contrair Bem o glúteo Mais concentrado Porque se você joga A força na ponta do pé Você acaba distribuindo Um pouco mais por inteiro Agora se você coloca no calcanhar Parece que ativa mais A parte posterior da perna Música 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 Se inscreva no canal. 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 Então é bacana que você combine exercício com carga, também exercício com resistência, com exercícios multiarticulares e exercícios isolados. Então eu acho que esse exercício que a gente está fazendo é uma boa forma de ativar a parte superior do lúteo, que é bem difícil de ser ativado nos multiarticulares. A gente está fazendo aqui uma variação, segurando dois segundos no pico de contração, que é para dar mais uma ativada ainda. Então fica um pouquinho mais difícil, mas pega bem, né, Carla? Pega bastante. E é bacana que quando você faz um pico de concentração, você consegue isolar melhor aquela parte. Porque você para, se concentra, lembra qual é o músculo, qual é a parte que está sendo ativada, faz essa conexão neural e aí você volta e reconecta de novo. Então, lógico que tem técnicas que é bacana que você não faça com essa paradinha de um, dois segundos, né? É, só que por outro lado, você acaba muitas vezes roubando, porque você vai no automático ali... E aí perde a conexão mente-múscula. Principalmente glúteos, né, para conseguir desenvolver melhor glúteos, é total conexão com mente-múscula. Porque só jogar atrás aqui não vai adiantar, porque não vai pegar. Fora que tem uma dica, assim, que é, pelo menos para mim, ela parece bem fácil, que eu vou dizer agora, mas para mim é tipo uma dica que faz toda a diferença quando você quer hipertrofiar o glúteo. A nossa perna é muito forte. Algumas pessoas têm mais força no quadríceps e outras no posterior. Então, se você faz só multiarticulares, você rouba muito para as pernas. Tanto que você vê meninas que têm posteriores de perna imenso e glúteo pequeno, quadríceps imenso e posterior pequeno, porque o músculo que você vai ter facilidade vai roubar a ativação dos outros. Lógico, sempre vai ativar um pouco. Ah, cara, multiarticular trabalha tudo, trabalha. Mas não significa que trabalhe o suficiente para você ficar forte, para você crescer essa área muscular. Então, isolado te ajuda nisso. Você não tem como roubar para o seu músculo predominante. Bom, já falei demais, vou colocar para o treino. Galera, eu passei uma dica aqui para a Amanda, que fez muita diferença na construção da parte superior do meu glúteo. Esse exercício funciona tanto quando você faz o movimento completo, de cima a baixo, como a gente estava fazendo, para pegar bastante o glúteo montoulo e tudo mais. Agora ele funciona bastante também para ativar só essa parte. Como? Ficando só na parte concentrada do exercício, sem perder a ativação no movimento completo. Então, eu vou mostrar para a Amanda, vocês vão entender melhor. Vamos lá, Amanda. Só aqui. O pico do pé para fora, para você ativar bastante essa parte. E você vai jogar um pouquinho mais para o lado. Isso. Perna bem estendida. Você vai trabalhar só aqui. Isso. Não precisa desse canto. Só no pico de concentração. Cuida para ficar com o quadril alinhadinho. Isso. E joga para fora. Bico para fora. Isso. Agora sim. Está sentindo? Top. Boa. Preservadinha. É isso. É isso aí. Tô com você. Pode tirar a mão. Concentra. Quantos? Cara, eu tô me matando aqui, gente. É nada. Eu tô sendo uma boazinha. Aquela tá faltando duas semanas de campeonato. Essa máquina, a comum que a gente costuma ver nas academias é essa. Que você abre a perna assim. Vou mostrar por aqui. Você abre a perna assim. E aí você ativa bastante essa parte do glúteo aqui, ó. Esse fim do bico do glúteo aqui. Porém, tem uma máquina similar a essa que você abre assim. E aí você consegue contrair bem mais o glúteo inteiro. Inclusive a parte superior. Então o que eu faço? Eu dou uma adaptadinha nela aqui. Eu viro um pouquinho os meus pés pra dentro, assim. Pra eu conseguir abrir mais um movimento aberto, assim. Como uma borboleta. É, como uma borboleta. Acaba sentindo mais o glúteo. Exatamente. Aí você acaba sentindo mais. E aí eu faço ele combinado com o normal da máquina. Pra fazer ele assim, eu gosto de fazer ele com menos carga. Eu preservo a curvatura das costas, encosto as costas no banco. E abro ele assim, ó. Eu fazendo na máquina, talvez vocês não percebam. Parece que tá o mesmo. Mas o pé dá pra ver no pé. Mas o pé tá diferente. E aí você acaba colocando a força na perna de forma diferente. Você viu que eu comia hambúrguer essa semana, então? Ah, você tá com refeição de renda, é ótimo. Não, não tô. Não, eu só tinha essa semana. Ah, só hoje. Só essa semana, quer dizer. Só essa semana, foi quinta-feira. Ah, legal. Mas fiquei dois meses sem. Jura? Juro. Caramba. Já fiz preparação sem refeição livre, aí é trash. Se bem que chega uma hora aqui, até a gente acostuma, né? Acostuma. Quanto mais tempo você fica sem, Fica com menos a necessidade. Fica com menos a necessidade, é. Nove. Vamos. Vamos. Mais três. Um, dois, três. Boa. Boa. O que que você tá inventando agora, Dona Karen? Qual que é o exercício? A gente tá buscando todos os exercícios para melhorar o glúteo. Esse exercício que a gente vai fazer é o stiff, só que também vai ter uma variaçãozinha. A gente sempre treina com variaçõezinhas? Não. Mas como é um vídeo e a gente quer dar dicas de coisas que vocês não fazem e não veem todos os dias, então vai mais uma variação bacana pra vocês. Geralmente o stiff a gente faz com a perna fechada, joelho esticado, né? E desce. Esse exercício pega bastante posterior de coxa. Hoje a gente quer enfatizar um pouco mais glúteo. A gente vai fazer o movimento do pé pra fora, como o do sumô, só que vai manter o joelho esticado. E quando a gente voltar, fecha bem o glúteo pra dentro. Ele ativa bastante o glúteo. É uma variação que não deixa de ativar o posterior. A gente vai competir ainda, de novo? Sim. Planos? Bastante. Tô querendo começar uma preparação agora. Só que totalmente natural, porque eu ainda tenho que ficar mais uns dois meses aí. Né? Tá fazendo dieta? Ah, então, menina. Tô comendo bem, assim, sabe? Não tô fazendo várias refeições livres na semana. Mas, tipo, não conta. Tipo, não fica contando, né? Não. Não tô pesando. Tá pesando. Tô, tipo, fazendo uma refeição livre. E comendo certinho durante a semana. Aham. Não tem como. Tenta sair do mundo na atleta, mas não consegue. Né, cara? Aham, não tem jeito. É, tipo, estilo de vida. Sempre tá pensando na proteína. Sempre. Tipo, outro dia eu pedi uma pizza. Ó, eu falei, ah, vou pedir a pizza dos trigonófios pra ter mais proteína. E ainda peguei e coloquei mais um pouco de carne na pizza. Pra dar aquela equilibrada, que a gente tem muito medo de, tipo, catabolizar. Sim, eu acho que é difícil o bodybuilder ou, sei lá, atleta que pede pizza quatro queijos. Aham, é tipo, só gordura e carne. Não tem proteína. Não, e tem aquela, né? Tipo, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter que ficar um ano, assim, de limpeza, eu pensei, tem duas alternativas. Ou eu perco toda a minha massa magra e fico uma porcaria e depois eu tenho que me matar. Ou eu me mantenho comendo bem. Certinho. Que por mais que eu engorde, é mais fácil você secar do que você ganhar massa de novo. Com certeza é mais fácil. Porque secar, eu consigo secar em três meses. Tipo, dá pra gente fazer uma preparação de três meses, sabe? Dá, tranquila. Agora, se você perder sua massa, meu amor, é anos. Então eu falei, eu prefiro passar um pouco de comer, tipo, carbo, bom e proteína nas refeições, do que de repente eu, tipo, restringir muito minhas calorias e acabar catabolizando. Foi uma escolha. Tipo, o físico da K, se ela quiser competir daqui três meses, é tranquila. Ah, não exagero, não exagero. Claro que é, claro que é. Tipo assim, se eu tivesse ainda competindo e tal, agora vai fazer um ano e meio que eu parei de competir. Nossa, faz tempo. Parece que foi ontem. Eu competi o ano passado, em março. Então já faz um ano e meio aí. Você vai pegar pra cá, gente? Sim. E aí eu fiz essa escolha, sabe? Então hoje eu acho que se eu voltasse a competir, eu precisaria fazer uma preparação mais longa. Tipo, no mínimo uns seis meses. Pra conseguir voltar bem. Agora, se eu já estivesse, tipo, competindo, uns três meses dava pra fazer uma preparação bacana. Agora acho que vai ser um pouquinho mais difícil pra correr atrás. Bom que você não durou de treinar, né, todo esse tempo. Tipo, ah, só quando você fez a cirurgia, né? É. Mas já logo voltou. Eu reduzi muito as cargas, né, antes de fazer a cirurgia, porque eu não podia treinar pesado. Eu reduzi muito. Mas quando o médico liberou, já voltei com tudo. Você sente falta, né? Sinto. O que eu sinto é que eu não tô tão forte. Como eu era, assim, eu diminui bastante a minha carga. Mas ainda tô feliz, assim. Tô treinando bem. Como não vai tá feliz com um shape desse? Ah, imagina, Amanda. Obrigada. Imagina, eu que tô aqui, gente. Treinei com a Fran ontem. Agora hoje treinando com a Amanda. Eu fico aqui, né? É uma relis mortal, sabe? Não, mas isso é motivação pra você. Sim, com certeza. Com certeza. Eu fico morrendo de saudade de voltar a competir. Enquanto isso, como diz o Tolguro, enquanto não chega a nossa vez, a gente aplaude a vez dos outros. E é isso aí. A gente vai fazer um projeto carro de volta aos palcos. Ah, eu gostei, hein? Gostou? Aham. Eu apoio. Quem não aprendeu alguma coisa, Amanda? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu que adorei treinar com você, Amanda. Obrigada, Ká, pelas dicas. Desejo muita luz pra você no dia do palco. Que você brilhe muito. Vou estar torcendo por você. Obrigada mesmo pelas dicas. Pelo treino. Obrigadão pelo treino. Por tudo. Pela motivação que é poder treinar com você. Ah, imagina. Tá perto de você. Imagina, estamos super juntos. Faz tempo que eu tava querendo treinar com você. Ai, que legal. Vamos marcar um treinão de ombro também. Vamos. É legal colocar um treino de mente superior no canal. Vamos. O que vocês acham, meninas? Se apoiam, deixa aí nos comentários. Quero ver treino de superior no canal também. É verdade. Tem que ser o corpo todo. Não adianta treinar só duas. Sim, com certeza. E volte sempre. Eu vou adorar treinar com você quantas vezes você quiser. Obrigada. Obrigada mesmo, galera. E quem gostou desse vídeo? Curte o canal. Não. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. E deixa nos comentários o que vocês querem ver aqui com a gente. Esse conteúdo que a gente produz sempre pra vocês. Espero que motive de alguma forma. É isso aí, galera. Eu fico muito feliz de poder participar do canal. E poder somar com vocês de alguma forma. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.